Alô gente, sou eu, Celso Yamamoto, respondendo a Lilian Gionda, que perguntou Essa aula me trouxe uma dúvida, era uma aula que eu falava sobre problemas depressivos Existe um tipo de depressão característico de cada elemento? Bom, antes de mais nada, para vocês não ficarem depressivos, vou pedir para vocês deixarem seu gostei, assinarem o canal E ative o sininho, porque vocês não vão terminar tristes esse vídeo, pelo contrário, vocês vão terminar bem alegres E por isso mesmo vão ver os cursos online que eu deixo para vocês em shenlong.com.br Lilian, depressão, existe um tipo de depressão para cada um dos elementos Depressão geralmente a gente associa com fogo ou metal Fogo, a depressão causada por uma falta de alegria Metal, uma depressão causada por um excesso de tristeza Mas pode haver o envolvimento dos outros elementos nessa depressão? Sim, isso é possível, por exemplo, uma pessoa muito preocupada A preocupação em terra pode transbordar para metal, causando excesso de tristeza Causando então um quadro depressivo Então a preocupação pode gerar um quadro depressivo Mas não que haja uma depressão associada com o alimento terra Assim como uma pessoa com muita raiva, a raiva pode ficar bloqueada em madeira Não mandando energia para fogo, causando a deficiência da energia emocional de fogo Causando então uma depressão Ou mesmo o elemento água que controla muito fogo Então uma pessoa com muito medo pode apagar o fogo A energia emocional do fogo, causando então uma depressão por falta de alegria Então outros elementos podem estar envolvidos no quadro depressivo Mas depressão, basicamente, eu sempre vou pensar inicialmente Ou no elemento fogo ou no elemento metal Causadas então por uma deficiência de alegria ou um excesso de tristeza A gente vai ter que ver com a energia emocional do fogo A gente vai ter que ver com a energia emocional do fogo A gente vai ter que ver com a energia emocional do fogo A gente vai ter que ver com a energia emocional do fogo